Olha só pessoal, essa história de invasão de dados e fazer transferência bancária para terceiros está virando moda aqui na cidade de Rosário. Felizmente mais uma vítima aqui na delegacia. E na madrugada dessa quarta-feira ela teve o seu aplicativo invadido por uma pessoa que ela não sabe quem as autoridades estão aí para fazer alguma resposta necessária sobre este caso. Ela já fez o boletim de ocorrência. Essa mulher mora no centro da cidade de Rosário. Ela irá contar para a gente agora sobre isso que ela passou, sobre essa situação e ter recebido essa notificação desse dinheiro que sumiu. no valor de R$ 798. Ela vai contar aqui para a gente exatamente o que aconteceu. Ela não quer se identificar devido a essa situação. Conta para a gente, para o pessoal de casa poder entender mais detalhadamente como foi que tudo isso aconteceu e a senhora ficou surpresa com essa situação no seu celular. Sim, aconteceu hoje. Eu acordei às 7 horas da manhã. Já tinha notificação no meu celular do PIX realizado às 4 horas da manhã. Lá apareceu o nome da pessoa, PIX realizado, sendo que eu não fiz nada, não dei código, não entrei em senha, não fiz nada. Só apareceu a notificação, esse dia eu fui debitado automaticamente da minha conta para a conta dessa pessoa. E é a primeira vez que isso acontece com você? Primeira vez. Nunca nem tinha ouvido falar nesse golpe aí, o novo golpe que estão dando. Qual foi a sua reação? Eu fiquei muito surpresa e chateada, porque a gente está aqui agora perdendo a manhã inteira para resolver uma coisa que não tem nada a ver, que soma da nossa conta assim do nada e sem a gente nem ter dado senha nada, porque até se a gente vai querer entrar na caixa a tempo por outro celular, a gente não consegue porque é a maior burocracia. E um ladrão para dar golpe é a coisa mais fácil que acontece. A senhora anteriormente, no dia anterior, vamos dizer, na terça-feira, não recebeu nada para ser confirmado para você para facilitar esse golpe? Nada, nada, nada. Nenhum código, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Só mesmo foi debitado automaticamente na madrugada de hoje. Agora é esperar as autoridades competentes para ver o que pode se fazer nessa situação. Exatamente, espero resolver, porque a gente está perdendo o dia todinho com uma criança pequena e ainda tem que estar resolvendo essas coisas aqui. O que a senhora acha que ainda tem outras pessoas que também são vítimas disso? Ainda tem outras pessoas que aconteceu a mesma coisa, só que em horário diferente e com nome diferente. Então eu acho que é alguma coisa aqui da caixa daqui de Rosário mesmo. Como são bancos aleatórios que vocês foram vítimas, agora está até uma preocupação de deixar dinheiro guardado no banco. Exatamente, até por outro, esperar no outro mês acontecer a mesma coisa. Então ainda tem que resolver até isso também, porque corre de acontecer novamente no próximo mês. Então a gente agradece essa colaboração de falar com a gente, explicar essa situação que é realmente bastante delicada. E tem outra terceira pessoa que foi vítima, infelizmente ela não pode falar com a gente, não quer se expor devido a essa situação, mas realmente tem pessoas chegando na delegacia vítimas aí dessa invasão de dados e sendo vítimas aí dessa transferência bancária sendo feita para terceiros. A primeira mulher foi de mil reais e agora temos essa aí de setecentos e noventa e oito. Quem será o próximo, né? Quem será a próxima vítima que irá chegar aqui na delegacia sobre essa situação, né? Vamos ter cuidado e saber realmente o que está acontecendo. Quem que está invadindo esses aplicativos para ter esse acesso aos dados das pessoas? Isso é uma dúvida, é uma questão que está aí no ar e a gente também quer uma resposta sobre isso. Eu sou Adão Freitas com imagens de Alan Newton e voltamos com vocês para a nossa programação.